Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, no vídeo de hoje vamos estar ensinando vocês a... como que é a decapitação das suculentas. Então, já deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, dizendo que tipo de vídeo vocês querem ou dúvidas de vocês, que nós estaremos respondendo um pouquinho, né, a todos, tá bom? Um super beijo e bora pro vídeo. Bom, meus amores, então vamos começar aqui com a nossa suculenta Equiveria Afterglow, tá bom? Vamos lá. Ela já está muito grande e não está dando brotos. Pronto, decapitamos elas. Agora a gente só vai colocar essas folhas, né? Com cuidado, tá, gente? E vamos plantar ela em outro vaso. Já está plantada. Super fácil, né, gente? Demais. Peraí, pai, peraí. Olha, gente, ela já está cortada e agora vamos arrumar ela pra poder dar brotinho. Olha que grande que ela estava, gente. Ela estava caindo do vaso. A gente decapitou, já está enraizada, está muito bonita. E vamos esperar os bebês vir, tá? Então, pessoal, a gente decapitou e agora depois de alguns dias, de uns sete, oito dias, dá uma olhada os bebezinhos nascendo aqui, ó. Tá vendo? Eu não consegui fazer mudas com as folhas. Então, eu decapitei e já estão nascendo os primeiros bebês. Assim que eles crescerem e eu fui transplantar, eu mostro pra vocês, tá? Então, gente, essa aqui a gente decapitou. Olha, essa aqui era a cabeça dela. A gente decapitou. Então, a gente decapitou essa, tá? E ela faz já quatro semanas. Olha aqui como está vindo os bebês dela, os cakes, ó. Tá vendo? Esses são os bebezinhos delas. E ela vem nascendo no cláudio. Eu decapitei ela porque ela não dava na folha. Mas depois que eu decapitei, ela acabou brotando uma folha aqui, ó. Bom, meus amores, então o vídeo foi ficando por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e que tenham aprendido, tá bom? A fazer a decapitação nas nossas suculentas, tá? Então, se você já aprendeu ou já sabia, deixe aí nos comentários pra mim saber também, né? E um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!